Bom dia, eu sou Iracema Martins Malvão, sou espírita, me orgulho em ser espírita, estou há 10 anos ou mais, desde o tempo do meu pai Oswaldo Piracicaba Malvão, ele que me preparou para me continuar a missão dele como espírita, e agradeço a Deus, tudo aquilo que Deus tem me proporcionado, e eu tenho certeza que Deus está olhando para todos nós com muito amor, com muito carinho, e eu presto as minhas caridades sem olhar quem, ajuda as pessoas humildes, as pessoas mais necessitadas, em todos os sentidos. E eu agradeço a Deus essa dádiva que Deus tem me dado, dessa missão árdea que meu pai deixou para mim seguir, e que Deus possa me ajudar em todos os sentidos, e que eu possa permanecer sempre fazendo as minhas caridades para as pessoas mais necessitadas.